Werner von Aeften Werner Karl von Aeften, 9 de outubro de 1908, 21 de julho de 1944 um foi um oficial alemão da Segunda Guerra Mundial, tendo participado ativamente no atentado de 20 de julho. Werner Karl von Aeften foi um Oberleutnant na Wehrmacht, que tomou parte ao lado de Staufenberg na conspiração de 20 de julho de 1944 para depor Adolf Hitler, e o regime nazista. Aeften e seu irmão Hans nasceram em Berlim, filhos de Hans von Aeften, um oficial do exército e presidente do Reichssarchiv, Arquivo Imperial. Ele estudou o direito em sua cidade natal e, em seguida, trabalhou para um banco em Hamburgo até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, quando entrou para o exército alemão. Em 1943, depois de ter se recuperado de ferimentos que tinha sofrido na frente oriental, a Aeften se tornou ajudante de Oberstleutnant Klaus von Staufenberg, uma das principais figuras da resistência alemã. Em 20 de julho de 1944, Aeften acompanhou Staufenberg ao alto comando militar da Wehrmacht perto Rastenburg, Próssia Oriental, onde o último plantou uma bomba numa maleta no bunker de Hitler, o Wolfschanzé. Após a explosão, Staufenberg e Aeften saíram às pressas para Berlim a fim de darem continuidade no golpe de Estado, não sabendo que Hitler havia sobrevivido à explosão. No mesmo dia, Aeften, juntamente com Staufenberg e seus companheiros conspiradores, Friedrich Oubrich Oubrich Oubrich, Mertz von Kirien foram presos e condenados à morte pelo general Friedrich Frond. Todos os quatro foram fuzilados depois da meia-noite por um pelotão de fuzilamento de dez homens, do batalhão de guarda Grosdeltzland no pátio do Ministério da Guerra, o Benglerloch. Quando Staufenberg estava prestes a ser baleado, em um último gesto dramático de desafio, Aeften colocou-se no caminho das balas, e caiu ante os pés de seu colega. Encontra-se sepultado no memorial da resistência alemã, Staufenbergstr, Berlim na Alemanha. O irmão de Aeften, Hans, foi executado em 15 de agosto, na prisão de Plutzensee.